Outra vez no Yokohama? Fiz falsa partida, fui às boxes, nas boxes meti gasolina, enchi os pneus, mudei o óleo e tudo. Depois, quando vou a arrancar, eu pensava que aquilo prendia, a velocidade, como a gente está habituado, não prende, madeira preta outra vez, dou uma volta, tenho que ir outra vez às boxes, mudar o óleo, os filtros, tudo. Foi algumas duas voltas que me deram, mesmo assim só tenho uma volta. Fica, caraças, eu vou pensar, tinha a mudança engatada, acelerei e pum, foi logo, já está. Mas valia arrancar logo, mesmo. E depois ainda fiquei parado, ali, eia, fiz falta partida. Quando é assim é arrancado mesmo. Porque assim há pessoal que arranca também. Ah, esta é a tal pista que eu cheguei fixe. No outro dia. Não, não, não. 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 Tchau, tchau. 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 Aquele gajo de azul que já deve estar a passar-se comigo. Ai, que realta me sei para bater. Não se ouve aqui a onde? Não posso é que se ouve. Não. Então, deve ter o micro desligado. Deve ter o micro desligado. Tchau. 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 sem nada, acho eu. Só fazer esta e depois vou sair. Bem, mas aquilo joguei beda mal, caraças. Falso a partida, vou às boxes, a gente ainda não sabe como ser beda rápido nas boxes, depois vou lá arrancar, passei o limite de velocidade, tive que dar uma volta e ir outra vez às boxes, agora já sei, nestas corridas tem que olhar sempre, não estar à espera que o próprio jogo limite a nossa velocidade. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Vais ver, o gajo ainda me vai bater na corrida. Vais ver, o gajo ainda me vai bater. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Arturo Miguel, és português? Não se ouve o que dizes. Deves ter o microfone desligado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas já tenho os formos ao contrário. Vamos lá. 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 Vamos lá.